O esporte é novo e uma modalidade cara, mas isso são apenas alguns obstáculos na carreira profissional de Anderson Dantas, que recentemente foi segundo lugar no Brasileiro de Downhill. Depois de ficar de fora de um evento internacional por falta de recursos, é hora de recomeçar e seguir firme. O esporte é caro. Todo investimento dos equipamentos usados no Downhill são pagos pelos próprios atletas. O capacete custa em média R$ 1.200. A roupa, um macacão específico para a prática do esporte, mais R$ 1.200. O patins é o mais caro. Varia de R$ 3.500 a R$ 4.000. A maioria dos atletas do Downhill no mundo, vou falar até mais do Brasil, eles correm com as próprias pernas. É muito difícil você conseguir patrocínios para o nosso esporte, um esporte de alto risco, mais de muita adrenalina. E aqui no Brasil os atletas conseguem todo esse material por conta própria. Fora as despesas, com os acessórios, tem as inscrições dos campeonatos e as passagens, que é o que acaba pesando mais no bolso dos atletas. E foi justamente por isso que o Anderson deixou de participar de um importante campeonato da modalidade, o Mundial em Barcelona. Em junho, a nossa equipe até fez uma reportagem com o Anderson, mostrando a preparação e pedindo apoio para o atleta. Mas ele não conseguiu. O maior problema de quem mora em Natal, os atletas, é a questão de passagens aéreas. A maioria dos campeonatos de Downhill aqui no Brasil ficam entre o eixo sul e sudeste. Então, para eu deslocar de Natal para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para Santa Catarina ou Paraná, eu não desembolso menos de R$ 1.400. E foi por conta disso que eu fiquei fora do Mundial, em Barcelona. Eu fiz uma matéria com vocês aqui do Arena, mas infelizmente o poder público me abandonou aí. Mesmo depois de uma decepção, o Anderson conseguiu dar a volta por cima e competiu na segunda etapa do campeonato brasileiro. Agora, o atual campeão quer defender o título. A semana passada foi para a Balneário Camboriú, que foi a segunda etapa do Brasileiro, Santa Catarina. Foi muito boa a minha participação. Eu desenvolvi esse material aqui com a RK, que é tipo a mesma coisa que o pessoal da Europa usa. Então, me deu mais flexibilidade na hora da descida. Poderia ter conseguido um resultado melhor, mas foi o que deu para trazer. E a terceira etapa acontece em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Será mais uma batalha para o atleta conseguir competir. Mas ele está confiante e quer representar não só o Rio Grande do Norte, mas todo o Nordeste. Eu estou no segundo lugar do ranking nacional. Estou tentando trazer um bicampeonato brasileiro mais uma vez para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste também, até porque eu também sou o único atleta do Nordeste na competição esse ano. Então, é a responsabilidade e o orgulho, né? Apesar dos pesares, eu tenho muito orgulho de representar aqui o Rio Grande do Norte e o Nordeste.